Gente que já nasce com a cabeça feita. São os bebês cabeludos, que fazem o maior sucesso na internet. Olha esse aqui, com cabelo comprido de roqueiro. Este outro é o Fergus. Ele mora na Inglaterra e teve que cortar os cabelos pela primeira vez aos quatro meses. O mais comum é fazer isso só com um ano. Quando nasceu, Miguel virou a estrela do berçário. As enfermeiras, a médica, todo mundo falava, nossa, que cabeludo. Todos falavam, até hoje, até hoje, onde ele vai? O que chama a atenção dele é cabelo. O primeiro corte de cabelo do Miguel foi com menos de três meses de idade. E agora, aos seis meses, ele já cortou pela segunda vez. Para quem acha que cabelão é puro charme, a pediatra explica que não é bem assim. Tem muitas mães que não gostam de cortar o cabelo. Mesmo meninos, deixam o cabelo mais comprido, né? Porque é bonitinho e tudo mais. Mas dependendo do volume do cabelo, começa a atrapalhar. Até a criança, se está no verão, por exemplo, fica muito suado. Fica difícil de secar o cabelo. Na família inteira, o Miguel é definitivamente o único cabeludo. Muito difícil falar que puxou a minha família, porque eu sou o único que tem um pouco de cabelo. A sua família é de carecas? É, meu pai é careca, meus irmãos são carecas. Vai tocar bateria para eu te ouvir? Tem a questão genética, né? Claro que é sempre presente em tudo. Mas nem sempre, né? Às vezes os pais são cabeludos e a criança não nasce cabeluda. Nesses casos, não tem mesmo muita explicação. Cada um nasce de um jeito. Outra história que envolve os bebês com muito cabelo é aquela de que as mães sofrem com azia na gestação. Segundo os médicos, é um mito. As causas da azia na gravidez não têm nenhuma relação com a quantidade de cabelos dos bebês. A genética parece ter falado mais alto na casa da Luísa. Ela puxou o cabelão da mãe, Bruna, que é enorme, cheio, preto e lisinho. Mas para a filhinha de sete meses, a Bruna prefere os cabelos curtos. Nunca cortei, deixei assim e cresceu assim mesmo. E agora você está querendo cortar? Estou, porque está incomodando ela, né? Incomoda a franjinha dela, ela fica toda hora no olho, na frente, tem que ficar tirando e ela fica incomodada, né? O corte começa com a bebê no colo da mãe. Tem que ser o mais natural possível, o mais tranquilo possível, né? Aí a gente vai vendo, vai conversando, vai falando e vai cortando. Pode ficar de pé. Levanta o colo. Luísa, até que se comporta bem. Primeira vez que está cortando, já está com esse glamour todo, hein? Alguém está mexendo aí, né, Luísa? Sem pirraça e sem choro. Um sucesso para o primeiro corte. Cabelo bonitinho. Pronto, está pronta. Aí, agora você não precisa usar mais chuquinha. Acabou. Cadeirinha de nave espacial, brinquedinhos, desenho animado. Este salão infantil em São Paulo faz de tudo para entreter os bebês, enquanto as tesouras entram em ação. Aliás, o salão nem precisa se preocupar com o cafezinho dos clientes. A maioria prefere a mamadeira. Nos primeiros cortes, as mães precisam de muita criatividade e os salões de beleza também precisam de algumas estratégias para manter os bebês assim mais quietinhos, né? No caso da Isabela, ela estava meio inquieta e foi só dar uma caneta na mão dela que resolveu a história. Dá um sorriso para a Dona Aranha. Dá um sorriso lá para o tio. Fala que você corta muito bem o cabelo. Um ano e quatro meses, alguns cachinhos e muita personalidade. As primeiras foram piores. Essa, pelo menos, eu fiz a minha. Foi difícil aparar o cabelo da Isabela. Acabou já, acabou. O tio foi rapidinho, né? Acabou. Geralmente, o porte infantil é assim, no ritmo da criança. Os cabeleireiros aqui precisam ter uma habilidade a mais. Cabeleireiro e psicólogo, né? Tem que ter os dois. Com certeza. A mãe do Joaquim, de três anos, tem sorte. Ele nunca deu trabalho, desde por volta de um aninho que ele corta aqui. Ele até pede em casa. Joaquim nasceu super cabeludo. De repente, o look começou a mudar. Por volta dos três, quatro meses, começou a cair os tufinhos, né? Ficou quase carequinha. A pediatra explica que a perda de cabelo nessa fase é normal. Por volta do terceiro, quarto mês, ele tem uma queda hormonal. As meninas reclamam muito, mas é normal, é uma queda normal. E, normalmente, depois dessa queda que vem o cabelo mais grosso. É muito comum que, ao longo da vida, o cabelo vá aclareando ou escurecendo. A mudança de cor e até de textura pode acontecer também por causa de alterações hormonais. O Brian tem só um ano e oito meses e o cabelo dele já mudou. Por enquanto, a gente ainda não sabe como vai ficar, porque nasceu bem lisinho e preto. Ah, nasceu lisinho e preto. Agora enrolou, ficou loirinho, a gente tá na dúvida. É, do jeito que tá, cheio de cachinhos, tá lindo. Você deve estar toda orgulhosa dos cachinhos dele, né? Muito orgulhosa. Ele é meu orgulho. Agora, a história de uma agente de quase...